E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Ubisoft E tem jogo de graça esse final de semana da Ubisoft, bora conferir? Ah, vamos nessa! E a partir de amanhã, 24 de março até 28 de março, estará de graça Far Cry 6 Mergulhe no mundo sombrio da revolução de uma guerrilha moderna para liberar a nação de um ditador e seu filho Jogue Far Cry 6 completo de graça de 24 de março às 15 horas até 28 de março às 15 horas Baixe agora para se preparar para quando os servidores entrarem no ar Após o final de semana gratuito acabar, o seu progresso será transferido caso você queira adquirir o jogo E quem pode baixar? Eu não sei Todos da Epic Games Store, Google Stadia, Ubisoft Connect PC, Xbox One, Xbox Series S e X, Playstation 4 e Playstation 5 É isso aí pessoal, final de semana gratuito de Far Cry 6 Eu vou deixar o link na descrição Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal Ubisoft De todo o povo brasileiro O Umfate O Umfate Obrigado.